Tentando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. A gente está aqui no estádio José Alvalade, uma arena moderna e de muito estilo. Casa do Sporting desde 2003. Um belíssimo palco para qualquer jogo de futebol. A bola está em jogo. A pitou ali o juiz. Falta marcada. Limpou a área lá atrás. Limpou a área lá atrás. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passo. A posição chutou! Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar o gol. Meteu a bola para frente. Recebeu o passe. Driblou. Boa jogada. Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar, não. Vai tentar a batida! Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Que maravilha de jogada está acontecendo! A posição é boa! Ele mandou a bola para frente. Saiu a bola! Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Passe por cima. Chutou para longe para arrumar a casa. A metida de bola para frente. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que mandou a menor chance para a diversão. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos para o jogo. O Sporting dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Belo drible, enganou a marcação. Olha o lançamento. Faltou sorte dessa vez, hein? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Meteu um bico nela lá para frente. Chutão para frente. Chutão para frente. Gabriel Jesus. Meteu ali pela direita. Deixou para trás a defesa. O chute. Defesa fantástica. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Jorginho cruza. Chocou para longe e tirou o perigo dali. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E a defesa levou a melhor na jogada. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. Olha como. Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Cobraram o escanteio curto demais. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Olha o cruzamento. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Zinchenko. Esticou a perna e levou a melhor. Metida de bola por cima. Chegou de 5ª para matar a jogada. Ele fez a pauta. O juiz está certo. Foi de fechinho. Jogou para o lado que estava virado. E foi só bem na casa. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil. Jutou. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. E eu vou até o banheiro.